O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já parou para pensar como são formadas as imagens da televisão? Já reparou que elas são formadas por pequenos quadradinhos coloridos? Hoje você fica sabendo um pouquinho mais a respeito dos pixels. Fique ligado que o Lux já está no ar. Os pixels são os menores elementos formadores das imagens nas telas de televisão, monitores e celulares. Eles são formados a partir do sistema de cores RGB, composto por unidades de cor verde, vermelho e azul. A soma de todos os pontos, que mudam de cor várias vezes, em um mesmo segundo, formam a imagem que vemos na tela da TV. Agora, que tal fazer um experimento brincando com essas cores? Vamos lá? Para o experimento de hoje, você vai precisar de Três lanternas de LED. Além de um peão de jogos de tabuleiros, um filtro de cor vermelho, um filtro de cor verde e um filtro de cor azul. Para começar, meça o diâmetro da lente da lanterna LED. Depois, recorte um círculo com o mesmo diâmetro da lente de cada uma das lanternas. Recorte os filtros de cores vermelho, verde e azul, de acordo com esse diâmetro. Em seguida, desrosqueie o módulo da lente de cada lanterna e posicione os círculos entre as lâmpadas de LED e as lentes, rosqueando-os novamente nas lanternas. Agora, posicione o peão em uma superfície plana, como uma mesa, e apague as luzes e, com a ajuda de mais duas pessoas, segurem as lanternas e faça com que elas apontem em direção ao peão. Mas, importante, as lanternas precisam estar distantes entre si, em um ângulo de 120 graus. Agora, observe o resultado. Como estamos observando emissões de fontes de luz, elas seguem o esquema aditivo de cores, no qual as cores verde, vermelho e azul são percebidas de forma diferente aos nossos olhos. A cor vermelha representa um comprimento de onda maior que o verde e o azul, que, por sua vez, representa o menor comprimento de todos. Cada uma das ondas é percebida por uma parte diferente das células em nossos olhos. Assim, ao sobrepor cores diferentes, temos a soma resultante de uma nova cor. Isso acontece entre o verde e o vermelho, que produz o amarelo, e o espaço coincidente no qual o azul e o vermelho se sobrepõem, que produzem a coloração magenta. A soma de todas as cores produz a luz branca. Dessa maneira, o sistema RGB consegue representar, com intensidades de luzes diferentes, uma grande variedade de cores, que é o que forma uma imagem na tela de um computador, televisão ou celular. É importante falar que esse sistema de cores é diferente do subtrativo, usado, por exemplo, pelos pintores para obter cores e nuances diferentes em seus trabalhos. A gente aprende isso lá na escola, quando brincamos de misturar tintas nas aulas de arte, tá lembrado? O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Legenda Adriana Zanotto